Os Incas possuíam um império rico, provavelmente o mais importante de todos os estados pré-colombianos. Possuía cidades e fortalezas impressionantes, uma estrutura social e política muito bem organizada e um grande domínio das técnicas agrícolas. A história do Império Inca estende-se ao longo de 250 anos, dos quais a época florescente durou apenas um século. Os Incas foram um dos melhores agricultores da América pré-colombiana e as suas construções religiosas e civis ainda desafiam a passagem dos séculos, combinando ao mesmo tempo simplicidade, solidez e beleza. Quando, no princípio do século XVI, os conquistadores espanhóis entraram em contato com o Império Inca, ficaram deslumbrados com os seus enormes tesouros em ouro, prata e pedras preciosas. Para este povo andino, o ouro era o símbolo do poder do Sol, o Deus Supremo ao qual deviam a sua existência. Segundo a tradição, o Deus Sol Inti criou o primeiro soberano Inca, Manco Capac, no lago Titicaca. Desde aí, os primeiros Incas empreenderam uma viagem em busca de um lugar para fundar o seu reino. Esse lugar foi Cusco, que desde o princípio do século XIII foi o centro político e religioso do Império. Inicialmente, o reino Inca estendia-se pouco para além do Val de Cusco. A sua cultura era muito semelhante à dos seus vizinhos. Baseavam a sua subsistência na agricultura e na pecuária e tinham certos conhecimentos de olivesaria, cerâmica e confeção têxtil. Contudo, os Incas demonstraram uma capacidade organizativa extraordinária e um enorme sentido prático. As sucessivas campanhas militares do seu exército aumentaram os seus territórios e o seu poder. As maiores conquistas do Império foram realizadas em pouco mais de 50 anos, um tempo recorde, comparável às façanhas de Gengis Khan no Velho Mundo. Na sua época de maior esplendor, o Império Inca tinha uma extensão de 4 bilhões de quilómetros quadrados e 15 bilhões de habitantes, desde o Equador, para o Norte, até ao Chile e a Argentina, no Sul, e incluía mais de 200 povos diferentes. Para garantir a coesão destes povos, impôs-se o culto ao Sol e a língua Quechua, que ainda se fala em grandes zonas do Equador, Peru, Colômbia, Norte do Chile e Argentina. Os Incas eram colonizadores inteligentes e aprenderam muito das culturas anteriores. Adotaram o melhor de cada povo que conquistavam e assim foram ampliando os seus conhecimentos, adaptando-os à sua estrutura social para construir um Estado realmente produtivo. A Sociedade Inca A base da economia inca era a agricultura. Os agricultores encontravam-se organizados em aldeias, chamadas Ain Luz, que eram formadas por famílias mais ou menos aparentadas entre si, que partilhavam o trabalho da terra, os animais e os produtos que obtinham. Embora não conhecessem o arado, utilizavam enxadas e outros instrumentos de lavoura. Também usavam fertilizantes, que dependendo das zonas, podiam ser estrume, peixe de composto ou guano. Regavam os seus campos por meio de canais, aquedutos e valas. E nas terras altas dos Andes, praticavam o cultivo em sucalcos, até em lugares aparentemente inacessíveis. Diz-se que nenhum outro povo do planeta chegou a cultivar tantas espécies vegetais. O produto mais importante e o maior dos seus contributos para a humanidade foi a batata, que cultivavam em mais de 200 variedades. Também cultivavam pelo menos 20 variedades de milho, entre muitos outros produtos. Em contrapartida, a pecuária reduzia-se a um grupo de parentes afastados do camelo, entre os quais se encontravam o lama, o guanaco, a alpaca e a vicunha. O lama era aproveitado pela sua longa e espessa lã e também era utilizado como animal de carga. Embora não possa suportar grandes pesos, está perfeitamente adaptada à atmosfera escassa em oxigênio das terras altas. A vicunha e a alpaca eram muito apreciadas pela sua lã finíssima, com a qual eram tecidos os trajes das classes altas. As terras e o gado do Ailu pertenciam ao Inca, o soberano absoluto, e eram trabalhadas pela comunidade. Os seus produtos eram divididos em três partes, uma para o Inca, outra para os sacerdotes e uma terceira para o próprio Ailu. Além da agricultura e da pecuária, havia outros ofícios especializados, que também contribuíam para a produção e manutenção do Império. Havia orives, oleiros e ticelões que se encarregavam da produção em massa, que era depois distribuída a todos os extratos da sociedade. O povo Inca também contribuía para a grandeza do Império com impostos, não em dinheiro, mas em trabalho para o Estado. Este tipo de serviço era chamado MITA. Incluía tarefas como o trabalho nas minas, a construção de edifícios, canais, caminhos e pontas. Ou então, serviam o exército e a nobreza. A classe nobre era formada por chefes locais, familiares do Inca, ou por antigos chefes de povos absorvidos pelo Império. Muitos deles ocupavam altos cargos políticos, militares e religiosos. Acima de todos, estava o Inca, encarnação do Deus Sol. Não só era a lei, como estava acima dela. Embora se venerassem vários deuses, e inclusivamente fetiches e objetos com qualidades mágicas, o culto oficial centrava-se principalmente no Sol. Em sua honra, eram erguidos templos, onde se sacrificavam animais e se ofereciam grandes cerimónias. O Inca vivia no seu palácio de Cusco, rodeado por um luxo digno da sua condição divina. A sua liteira era transportada por nobras e usava os melhores tecidos e joias do Império. O Inca escolhia o seu sucessor entre os filhos que tinha com a esposa imperial, a Coya, que normalmente era sua irmã. A CULTURA INCA A civilização Inca alcançou o grande esplendor, apesar de não conhecer a escrita. No entanto, os funcionários mantinham o controle exato de homens e bens graças a um instrumento chamado Kipu, que consistia em vários cordões de cores diferentes unidos a um cordão principal. Cada cordão tinha vários nós. Os que estavam situados nas extremidades inferiores indicavam as unidades, os que estavam em cima, as dezenas, e assim sucessivamente. As cores diferentes aplicavam-se a conceitos distintos, como animais, frutos ou soldados. Os Incas destacaram-se de forma especial pelas suas extraordinárias obras de engenharia e de arquitetura civil. Não conheciam a roda, nem utilizavam animais de tiro. Por isso é surpreendente que pudessem construir grandes edifícios e cidades inteiras de blocos de pedra em lugares tão inacessíveis como Machu Pichu, a 2.350 metros de altitude. Além das fortalezas, os seus edifícios mais importantes eram os palácios e os templos, como o dedicado ao Deus Sol em Cusco, que ainda se conserva parcialmente. Foram erguidos de maneira tão sólida que cinco séculos mais tarde ainda resistem melhor do que os edifícios modernos ao embate dos terremotos. O conjunto das qualidades organizativas dos Incas e o desenvolvimento da engenharia vê-se claramente na rede eficaz de calçadas e caminhos com mais de 15.000 quilómetros. Havia duas vias principais. Uma, de mais de 5.000 quilómetros, percorria o Império pelo interior, atravessando os elevados vales e planícios dos Andas. A outra, de 4.000 quilómetros, estendia-se paralela à costa. Entre ambas, havia vias perpendiculares que as ligavam entre si. Nos volos dos caminhos atingiam uma largura de mais de 4 metros e estavam empedrados. Nas montanhas escarpadas, construíam-se o cálculo. ao longo destas estradas, funcionava um serviço de correios eficaz, composto por corredores de estafetas, autênticos atletas que podiam transmitir uma mensagem desde Quito até Cusco em apenas 10 dias, percorrendo quase 250 quilómetros diários. Para atravessar os rios, construíram numerosas pontes de até 70 metros de comprimento. Talvez a mais famosa delas seja a ponte sobre o rio Apurimac, construído em 1350, que esteve operacional durante 540 anos. O Império Inca acabou bruscamente com a morte do rei inca a Taualpa. A 16 de novembro de 1532, um punhado de soldados espanhóis liderados por Francisco Pizarro, aproveitando a guerra civil que dividia o Império Inca, conseguiram raptar o seu último soberano. Sem um guia religioso que o guiasse, o Império Inca sucumbiu rapidamente. Quando Pizarro capturou o Imperador Inca, este ofereceu-lhe uma sala cheia de ouro e prata em troca da sua liberdade. Esta quantidade equivalia aproximadamente à produção europeia de ouro e prata durante 50 anos. foi o maior resgate da história, embora tenha sido inútil para a Taualpa, já que foi executado em 1533. Na atualidade, ainda se conservam exemplos brilhantes de edifícios e fortalezas incas e uma grande quantidade da população indígena da América do Sul ainda preserva os seus costumes ancestrais e fala a língua quechua. A civilização Inca continua presente nas nossas vidas. Sempre que alguém no mundo come tomate, milho ou batata, está a beneficiar diretamente do legado que nos deixou aquele grande povo. Música 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 Música